Enquanto eu vejo você sorri, eu tava vendado Diz que eu não tava, me lembra aquele livro que eu li E eu não tava errado, eu só tinha compromisso com mim E tava atrasado, diz que eu não tava Eu só consegui olhar pro meu humbi, e tava tão chato, diz que eu não tava Machucada, eu não te via, neblina, turva, eu te escolhia Mas tudo errado e tô tão distante Esse frio constante, cê nem sabia Eu me entreguei de novo pro game, tava sem controle A solução foi suja Eu desacreditava que também vibrava e esse caos de sensações é imbecil Clariria em mente Embaraçou na tua verdade E o ego gritou em silêncio Eu me despido a vaidade Pra ter de volta o aconchego Enquanto eu vejo você sorri, eu tava vendado Diz que eu não tava, me lembra aquele livro que eu li E eu não tava errado, eu só tinha compromisso com mim E tava atrasado, diz que eu não tava Eu só consegui olhar pro meu humbi, e tava tão chato, diz que eu não tava Enquanto eu vejo você sorri, eu tava vendado, diz que eu não tava Me lembra aquele livro que eu li, e eu não tava errado, eu só tinha compromisso com mim E tava atrasado, diz que eu não tava Eu só consegui olhar pro meu humbi, e tava tão chato, diz que eu não tava E aí Obrigado.